Beleza, time? Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui que eu tô querendo há um tempinho já, né, cara? God of War dublado com inteligência artificial, véio. Que coisa doida, mano. Onde a tecnologia tá levando a gente, véio. Eu vou comentar aqui mais, né, durante o vídeo, mas primeiramente aqui, vamos já partir direto. Então, por favor, já vai pro ritual aí, ó. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou da versão, que eu não vou nem comentar nada durante os cutscenes. Eu quero, ó, vocês só curtam aí o bagulho, valeu? Então, é isso aí, galera. Só bora partir pro vídeo. Eu vou aqui no espartano, no difícil, né, porque não tenho deus ainda, mas pelo menos aí eu mostro minhas habilidades que eu não tenho, né? Vamos que vamos. Os deuses do Olímpico me abandonaram. Beleza? Agora não há mais esperança. E Kratos se lançou da montanha mais alta de toda a Grécia. Kratos já foi um campeão dos deuses. Criaturas, eu vou mandar vocês de volta para as profundezas do Hades. Isso aqui tá me lembrando a dublagem do... pelo menos da Gaia ali, né? Tá me lembrando a dublagem do God of War Ascension, tá ligado? Eles falando lá, tá muito parecidinha. Acho que, galera, isso é muito insano, cara. Porra, God of War, mano, esse jogo aqui, ó. Primeiro que tá em português ali, né? Eu jogava com as legendas em português, mas era só as cutscenes, não tinha essas paradas. Aí hoje em dia, já, né? Temos uma tecnologia boa aí para poder mudar certinho, botar a mesma fonte ali e tal. Na minha época eu não tinha isso não. Mas, cara, loucura. Com inteligência artificial, eu não sei se eles fizeram isso aqui. Eu acho que não, porque eu acho que foi um... Como se fosse um Wellington da vida lá na dublagem, né? Eles pegaram e botaram a voz só dublando por cima. Mas, cara, com a inteligência artificial a gente consegue também, galera, pegar a voz dos dubladores em inglês, né? E jogar ela aqui, tá ligado? Para poder fazer as coisas, cara. Ficaria muito insano, né? O mesmo tom da voz, a mesma voz, cara. Ia ser muito doido. Ia ser muito maneiro. E o bom também é que a gente consegue aqui, né? Na minha época tinha aquela tarjazinha no canto lá, dizendo a equipe dublou e tal. Agora só a dublagem mesmo. É como se o jogo fosse oficial, entre aspas, né? E vale destacar também, galera, que aqui, o que eu achei maneiro também, temos uma versão censurada, né? Que é para o pessoal poder streamar mesmo, né? Porque aqui no God of War, algumas cutscenes têm nudez. Então, acaba que o YouTube, ele desmonetiza ou até, em alguns casos, restringe mesmo, né? Bloqueia o vídeo. Então, é muito bom, né? Para ter esses negócios. A versão que eu estou aqui não é censurada, não. É a normal. Mas eu não vou mostrar nada aqui. Não vou botar ali. Porque a cutscene, eu vou só jogar essa parte aqui no começo para a gente poder ver como é que está, mais ou menos. Eu estou rodando no emulador, mas, cara, o ideal mesmo, o maneiro, seria você botar num CD, né? E jogar direto no Play 2, tá ligado? Fique longe! Fique longe de mim! Porque, olha isso. Fique longe! Fique longe de mim! Não está uma dublagem amadora. Eu lembro que teve uma dublagem na época, velho. Acho que foi do Resident Evil 1 também, se eu não me engano. Que eu vi, tipo, Resident Evil 1 dublado em português. Aí, beleza. Os caras estavam, tipo, nós estávamos sobrevoando a cidade de Hakon. É... O helicóptero estava pegando e nós vimos uma fumaça. Uma parada assim, tá ligado? O cara morre sem emoção, velho. Eu sei lá. Tipo assim, se eu fosse pegar um projeto desse, eu acho maneiro, tá ligado? Acho maneiro o pessoal dublar, mas... Se eu fosse pegar um projeto desse, eu ia falar com mais emoção, tá ligado? Pô, a gente estava sobrevoando a cidade de Hakon City, né? Nosso helicóptero avistou uma fumaça no horizonte. As paradas assim, mas, pô... O cara quer falar sem emoção? E o God of War também, tá ligado? Eles têm uma dublagem. A gente tem uma dublagem em português aqui, mas é bem amadora, bem zoada. Uma inteligência artificial, pelo menos, os caras podem só fazer a parte chata, que é digitar, fazer as paradas assim, né? E o bot faz o resto, então fica mais boas. Isso é muito da hora. Fora que se a gente fosse dublar só com o texto falado, né? A dublagem sai meio sem emoção também, então... Com a inteligência artificial, nesses aplicativos agora mais atuais, eles pegam o que eu falei, o tom da voz, né? E deixam com mais emoção, né? As coisas que o cara tá falando. Aí fica mais de boas. Pô, a hidro não vai brotar aqui não, carai? Aí, carai. Sempre dubla, sempre dubla. Sempre buga nessa parte. Será que algum dia, algum maluco, já conseguiu passar dessa parte aqui, mano? Só, tipo assim, sem perder nenhum hit. Tipo, só acertando, 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 desviando, e aí fica com os vermelhos aqui, porque dá hit infinito nos caras, mano. Imagina, velho. 500 hits, 600 hits. Vou passar direto aqui, time. Esse aqui não me interessa agora. Quero ver a parte aqui do carinha falando lá do... Da fixina. Ai, ai. A pressa sempre é inimiga da perfeição, viu? Só a parte de baixo que tá cortada, né? Mó sacanagem. É você. As visões, elas eram reais. Os deuses vieram até mim. E disseram que seu campeão viria nos resgatar da hidra, mas você chegou tarde demais. Estamos encurralados. Ai, cara. Essas criaturas, elas vieram do nada. Os navios estão todos destruídos. Toda esperança está perdida, espartano. Até pra você... Ficou maneiro, velho. Ficou maneiro. As visões eram reais. Mas... Ele falando, mano... É BR, mané. É BR não. É carioca isso daí. Por favor, alguém nos tire daqui. Encontrem a chave. Encontrem a chave. Eles estão chegando. Não, não. Tirem-nos daqui. Olha. Ah. Ah. Ai, cara. Não tanquei esse gritinho dela, não. Ah. Muito bom. Ai, caralho, mano. Na moral, galera. Jogar esse jogo aqui. Novamente. Com essa dublagem, velho. Vai ser um show à parte, vai. Mano, na moral. Vai ser um show à parte. É um jogo novo, mas... Cara. Muito bom. Quero ver a voz do Poseidon aqui. Vamos ver a voz do velho lá pra poder finalizar aqui. Vou pegar aqui porque é de lei, né? Eu sei que eu não vou jogar, mas... Aí, ó. Poseidon. Senhor Poseidon. Gratos, antes de chegar a Atenas, há uma tarefa que você deve completar. Essa fera, essa hidra, isso tem aterrorizado meus mares por muito tempo. Suas habilidades são admiráveis, mas você vai precisar de ajuda. Você vai precisar do poder dos deuses. Pegue essa arma, Kratos. Pegue esse poder e use-a para derrotar seus inimigos. Cara, a voz do Poseidon tá brava demais. Vai com os deuses, Kratos. Oxe. Vai, em nome do Olimpo. Mudou a voz dele. Estranho, né? Nossa, minha sombra. Voltem! Voltem! Abassem-nos do navio! Por que eles não morrem? É o gigante. Ele continua matando os outros. Matando. Não, eu! Deus! Nunca vamos sair daqui! Estamos condenados! Todos nós estamos condenados! Muito bom! Muito bom! Muito bom também! Estamos condenados! Poseidon! Me salve! Estamos condenados! Estamos todos condenados! Tá muito estranho. Mas tá muito bom. E o cara... Eles erraram na dublagem ali, né? Não é... Cara... Passa ano... Vem ano, passa ano. Mas essa intro aqui da Hydra... Meus queridos, ela é brava demais, na moral. Só uma pequena correção ali, né? Na dublagem que ele fala... Ele não fala... Eles estão... É... Ferindo os outros. Eles estão curando os outros. Essa... Ei, caralho! Essa Hydra grande ali estava curando as pequenas aqui. Por isso que eles não morrem. Então a gente tem que matar eles primeiro aqui. E depois ir pra grande. No começo aqui eu dei mole. Mas quando você pega uma sede, você já não leva nenhum hit. É porque eu dei mole mesmo. Faz tempo que eu não jogo. E... Cara, galera... É... Vamos lá. Eu vou dar umas considerações aqui rápidas. Né? Mas é porque eu quero passar dessa parte aqui. Porque, meus amigos... Nostalgia é sempre nostalgia, né? É muito bom... Relembrar aí... Os velhos tempos. Então, cara... Eu achei bem daorinha a dublagem. Bem daorinha, cara. Porra, quem fez esse projeto aqui... Eu vou deixar aqui na descrição, né? Se vocês quiserem baixar ISO... Né? Pelo Discord deles, ok? Não... Não vou deixar o link do download. Infelizmente, não posso. Mas... Vocês podem baixar aí. É só entrar no Discord. Não precisa pagar nada, tá, time? Se vocês quiserem apoiar o projeto deles aí... Fica na... Fica de cada um, tá ligado? Mas... Não precisa. Eu baixei de graça. Eles liberam de graça. É só você entrar no Discord deles aí. E... Já vai direto. Ok? Mas, cara... Tá brabo, tá brabo. Tem algumas dublagens meio caricatas, né? Que nem o Poseidon ali falando o negócio. O... O... O velho também, né? A garota... Aaaaaaah! Tá muito engraçado. Mas... Tá top demais. Tá top demais. Isso é bom porque, cara... Mostra como a tecnologia evoluiu, né, cara? Onde... A que ponto estamos chegando. E... Tipo assim, cara... Infelizmente... Pra dublagem... Tipo assim... Vai dar um... Vai dar um... Vai dar um... Um... Que absurdo aí nos próximos anos, né? Vai ser tenso o pessoal da dublagem. Ainda mais porque... Tipo... Não digo que vai morrer a profissão, mas... Você vê... A gente aí... Consegue pegar pelo tom da voz da pessoa. Ele consegue imitar. Então, tipo... De repente a inteligência artificial no futuro vai... A gente vai precisar só de um dublador. E aí só muda a voz depois, tá ligado? Na pós-produção. Mas parada assim... Pelo menos parece um negócio de jogo, vai. Porque... Pra filme... Essas paradas assim... De repente o pessoal ainda continua. Mas no jogo... Tipo assim... Pô... Imagina, cara... Os jogos antigos aí... Resident Evil 2... Né? Silent Hill 1... Silent Hill 2 antigo também... Com a dublagem... É... Por IA, velho. Vai ficar muito top. Eu vi um outro também... Que eu quero fazer... Pra... Só que é pra PC esse, né? Que é o do... Resident Evil 5, cara... Dublado por inteligência artificial, tá ligado? Então, cara... As empresas... Elas não ligam muito pra esse negócio, né? Tipo... Não querem lançar um patch aí... Com... Nem uma... Nem se quer uma legenda em português... Algumas coisas... Resident Evil hoje... Até hoje ele não tem legenda, né? Em português... É só... A não oficial... Então, pô... Imagina, cara... Poder fazer essas paradas aí... Tá ligado? Muito top! Pegar umas... Jogos antigos aí... E rejogar dublado assim, cara... É... Praticamente... Você aumenta... A vida útil do... Do game que você tá jogando... Tá ligado? Você estende, né? A vida útil dele... Isso é muito bom... Isso é muito legal... Porque, pô... Eu... Trouxe 100x o Resident Evil 5... Zerei 100x o Resident Evil 6... Imagina ele dublado... Por Inteligência Artificial... Tá ligado? Ia ser muito top! E aí tem o Resident Evil 4... Que o pessoal joga bastante também... God of War 2... Tem muito jogo bom, galera... Imagina... A gente tem a Sandris, cara... Dublado por Inteligência Artificial... Como vai ser top isso... Então... Fica aí, né? Arremesso considerações... Pra... Pra esse negócio aí... Da Inteligência Artificial... Ainda mais aqui no PS... Que a gente consegue rodar em... Em HD, né? Fica mais maneiro também... As texturas ficam melhores... Então é isso, meus queridos... Vou... Me despedindo aqui de vocês... Um grande abraço a todos... Tudo de bom... Valeu, falou... Até... Mais... Me ajudem! Deuses, me ajudem! Obrigado! Graças a Deus, você voltou por mim! Eu não voltei por você! Não! Não! Ficou bem!